Então, boa tarde e obrigados, bem-vindos a esta terça sessão das primeiras CISA Talks. Eu acho mesmo que ontem estive a explicar que, embora a primeira ideia tivesse sido fazer um programa muito mais alargado, finalmente mais concentrado, mas acho que é também muito compensado. Ontem tivemos a Segima, que é uma arquiteta seccional. Hoje de manhã tivemos dois historiadores, acho que tivemos duas conferências também muito boas, dois historiadores da Europa, da Itália e da Cataluña, e Cataluña-Mallorca. E hoje à tarde temos dois arquitetos de Portugal, de uma geração que conheço muito bem, e, portanto, também estamos no ano de Bienal, na Meneza. Os dois têm sido curadores do pavilhão português, o Nuno Brando Costa neste ano e o Inês Lobo há duas edições. Quase não é preciso, mas vou dar assim, por cortesia, umas palavras sobre o Inês e depois umas palavras sobre o Nuno. O Inês Lobo estudou, é por acaso, a única pessoa que eu não conhecia pessoalmente em Inês Lobo, portanto, também para mim é um prazer ter conhecido o Inês, porque, por respeito e admiro muito o trabalho dela. Ele estudou arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa, onde ele se licenou desde que se licenciou em 1989. Colaborou com o arquiteto João Luís Carrilho da Graça e, depois de um tempo em que partilhou talia com o Pedro Domingos, em 2002, se não engano, fundou em Lisboa o seu próprio gabinete de arquitetura, Inês Lobo Arquitetos, que é um dos poucos gabinetes em Portugal que está a ser dirigido por uma sua mulher. Era, como estava a dizer, a representação portuguesa, a Penal de Veneza de 2012, e tem recebido muitos prémios, entre os quais o da Presidente da República e o grau de oficial de Ordem do Mérito, e, em 2013, a distinção de melhores curadoras criadoras da cultura. Eu agradeço imenso a Inês por ter vindo connosco, e, faz favor, um aplauso. Não sei se vão reduzir a luz, só para... Mas... Ora bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Eu precisava só de um bocadinho de luz para ler, mas... Se não, então, talvez não. Já leio mal, talvez não. O convite para estar aqui, que aceitei prontamente, apesar de me ser sempre difícil de falar em público, é uma coisa que eu não gosto, e que me tirei, eventualmente, da minha zona de conforto. Portanto, resolvi hoje trazer, exatamente porque me retiraram da minha zona de conforto, resolvi que, para fazer esta apresentação, em que o tema é a história e o arquiteto, Alvarcisa Vieira, que, para quem pela primeira vez tenho o prazer de estar a falar, portanto, que aumenta ainda a minha responsabilidade, resolvi falar de três momentos relativamente próximos do nosso percurso, como ateliê, que foram a nossa presença nas últimas três bienais de Veneza. E porquê é que resolvi fazer isso? Talvez também porque esses três momentos foram três momentos em que me obrigaram, mais uma vez, a sair da minha zona de conforto e a refletir, eventualmente, sobre aquilo que ando aqui a fazer ou que andamos todos nós, arquitetos, aqui a fazer. A primeira vez... A primeira vez foi em 2012 e fui convidada para ser a comissária do Pavilhão de Portugal na Bienal. Como vocês sabem, ou pelo menos o Nuno sabe, estes convites são muito traiçoeiros porque são feitos em cima do acontecimento, ou seja, temos muito pouco tempo para pensar o que fazer. De qualquer maneira, eu pensei que isto era uma oportunidade para parar a pensar e refletir sobre o tema que nos era dado, que era Common Ground. O que é que era isto? O que é que é isto do Common Ground? O que é que é isto do Common Ground para nós, arquitetos, ou para nós, arquitetos, aqui em Portugal? Podemos, eventualmente, traduzir Common Ground como chão comum, que é o nosso... O que é que é isto do nosso chão comum? É aquele em que caminhamos e que reconhecemos como comum o nosso solo comum, a cidade, talvez. Aquele que a muitos homens pertence. Homens que, sucedendo no tempo, o fazem cenário mutante da sua história. A cidade. As cidades são a maior invenção do homem. São sistemas vivos e complexos, não poucas vezes desfuncionais. A cidade contemporânea encerra contradições profundas e enfrenta desafios paradoxais. É vivida por não-habitantes, exige e afeta recursos que não possui e escasseiam. Compete no mercado global e deve manter o significado local. No ano 2008, mais de metade da população mundial passou a ser urbana. Todavia, não necessariamente habitante na cidade. A esta concentração urbana não tem correspondido um sucesso plural e generalizado da cidade, já que, na sua maior parte, as novas populações urbanas a cercam, enquanto ela definha. A polis é um sistema complexo e hoje desfuncional, mas que continua a ser uma das maiores invenções do homem. Antes de mais, urge devolvê-la a quem a inventou. Podemos olhar para a cidade como um organismo abandonado e precocemente envelhecido, ou, pelo contrário, como um sistema em aberto que mantém a clareza de relação com o território que lhe deu origem, que contém anos de história e memória que necessitam de ser revelados. Falar da cidade foi, então, aquilo que decidi e falar de Lisboa. Lisboa como o common ground de um conjunto de arquitetos. O som comum é, então, Lisboa, uma cidade desenhada por um rio, onde, sob um território acidentado, se desenhou, ao longo de vários séculos, um esqueleto. Um esqueleto que define a forma como o homem e a água se movem nesta topografia. 1 de novembro de 1755. Um terramoto destrói uma parte significativa de Lisboa. Uma situação de emergência transforma-se numa oportunidade. Um grande edifício, como lhe chamará Alvarcisa, muitos anos depois, resolve uma das pontas do esqueleto e a sua ligação ao rio. Abre-se uma praça na Cota Baixa, instala-se uma malha urbana de geometria perfeita no Val. Resolvem-se os encontros desta praça com as encostas e a cidade pré-existente. Lisboa passa a ter um centro que reflete a sua origem e a sua relação com o rio. 25 de agosto de 1988 deflagra um grande incêndio no Chiado que destrói um conjunto significativo de edifícios. O grande edifício é destruído em parte e põe-se a questão de como reconstruí-lo. Alvarcisa propõe uma abordagem para a reconstrução que se vem a revelar como um novo momento de reflexão sobre como continuar a transformar Lisboa. Alvarcisa escreve em 1995 sobre a operação no Chiado. O que é? Ruínas, fachadas, descarnadas e buracos que libertam muros de suporte antiquíssimos. Bocas de misteriosas galerias. Um esqueleto belíssimo e incompleto. Um objeto frio e abstrato. E revelar Lisboa. Uma espécie de espelho que não reflete. E gente apressada ou gente a ver pedras, gruas ou prários. O que pode ser? Plataforma de distribuição. Um patamar onde é imprescindível passar e parar uma aparição de onde se vê a paisagem. O que será igual ao que era? Um toque de falsidade inevitável. Um ar de maquete exposta ao tempo. Propositado. Apto a diluir-se. É então a partir daqui e desta belíssima operação de transformação que o arquiteto Alvarcisa faz em Lisboa que eu proponho que se faça uma reflexão sobre o que é a cidade a partir desse momento. São 25 anos que separam o projeto de CISA de todos os outros projetos que acabo por escolher e decido eleger três temas. Que são Lisboa Downtown, ou seja, o centro de Lisboa, no qual estão incluídos os projetos do SEADO, o Museu de Numismática do arquiteto Gonçalo de Birne, a Baixa House do arquiteto José Adrião e o MUD, o Museu do arquiteto Ricardo de Carvalho e Joana Vilhena. A ideia aqui é refletir sobre a ideia de reconstrução, a partir daquilo que o CISA propõe com o SEADO. Depois, Lisboa, conexões. Isto é um tema em Lisboa que tem nos últimos tempos tido uma importância extremamente grande em que a ideia aqui é voltar a falar sobre espaço público e esta hipótese que é de continuar a ligar e ampliar o espaço público da cidade. Inevitavelmente volta-se a falar do SEADO. Fala-se também do Parque Meier ou da operação no Príncipe Real feita pelo Parque Meier dos arquitetos dos Estados Mateus, da operação feita pelo arquiteto Eduardo Souto Moura no Príncipe Real ou do plano de acessibilidades à encosta do castelo do arquiteto João Favila. E, por último, Lisboa e o Rio é um tema inevitável com o que nós nos debatemos desde sempre. E aqui falam-se de três operações brutalmente transformadoras para a cidade de Lisboa que foram a Ribeira das Naus dos arquitetos João Gomes da Silva e João Nunes, o Terminal de Cruzeiros do arquiteto Cisa Vieira e o Museu dos Coches do arquiteto Palmeiros da Rocha. O que é que se faz com isto? Sentam-se os arquitetos todos a uma mesa e a Catarina Mourão é chamada a filmar as conversas entre estes arquitetos sobre os projetos que estavam, a maior parte deles, a serem feitos na altura. Os únicos projetos que estavam concluídos era, obviamente, o Chiado e que não estava ainda concluído, penso eu, porque as últimas obras de ligação ao ar do Carme penso que não estavam concluídas nessa altura. O Museu dos Coches que estava praticamente concluído. O Museu do arquiteto Gonçalo de Irna e o MUD. De resto, todos os outros projetos eram projetos em papel e que uma das coisas que é interessante saberem é que praticamente todos eles acabaram por se construir à exceção do Parque Meier dos arquitetos da Ars Mateus. Portanto, Lisboa sofreu realmente uma transformação brutal. E uma transformação que eu acreditava antes de propor fazer este exercício, mas depois de o fazer ainda acredito mais, transformação essa que teve como princípio esta operação que o arquiteto Cisa Vieira propõe fazer com o Chiado. Também para este projeto chamei Duarte Belo, um arquiteto fotógrafo que ao mesmo tempo que esta reflexão era feita, ele fotografava e constituía um arquivo de fotografia sobre estes lugares, os lugares onde os projetos eram pensados, ou seja, os atletas dos arquitetos. E que no fim, a quem no fim eu pedi para escrever um texto e o Duarte, para além de excelente fotógrafo e se quisesse ótimo arquiteto, escreve também muito bem e vou ler o texto que ele escreve exatamente sobre aquilo que é esta exposição e que eventualmente é aquilo que melhor do meu ponto de vista sintetiza aquilo que fizemos. E que diz assim, se o momento da destruição maior provocado pelo terramoto, fenómeno geológico de que à época não havia memória em toda a Europa, constituiu o poderoso renascimento de Lisboa, uma nova tragédia urbana de muito menor escala, pois não vitimam ninguém, vai constituir um novo ponto de viagem do entendimento da cidade. Na madrugada de 25 de agosto de 1988, deflagra um grande incêndio no Chiado. Vários edifícios ficam completamente destruídos, apenas permanecem algumas paredes estruturais. O arquiteto Cisa Vieira é chamado para desenhar a reconstrução urbana. O que aconteceu ao invés do talvez esperado foi um desenho sutil que acentuou a permanência da arquitetura pombalina, que afirmou a sua contemporaneidade e o seu sentido histórico. O que este gesto contido evidenciava eram as múltiplas possibilidades de uma intervenção sensível numa paisagem urbana de forte caráter identitário. Esta atitude será tomada como referência para intervenções posteriores, em que se opera sobretudo no espaço interior. Este sim passa a ser o território de projetos que se pretendem fortemente a intervenções inovadoras. Este é o coração e o elo de ligação da urba atual, que entretanto se espraia por limites difíceis de definir. Mas este lugar, a baixa, continua a ser o ponto de articulação de diferentes malhas urbanas de diferentes épocas. Este este convite e, portanto, este, como eu vos disse, este sair da minha zona de conforto e obrigar-me a refletir sobre esta maneira ou desta maneira sobre a cidade, numa altura em que coincide mais ou menos com a crise e em que o nosso escritório deixou de ter a possibilidade de fazer, de continuar a intervir no espaço público, já que o nosso percurso inicial do escritório está muito associado à obra pública, ou seja, a concursos para edifícios públicos que ganhávamos e construíamos, quando está lá a crise, a primeira sensação que eu tenho é que me estava dada essa possibilidade de continuar a repensar e a reconstruir o espaço público, coisa que me assustava muitíssimo como arquiteta. tinha até então muito pouco trabalho privado, construí poucas casas e apesar de ser tão fascinante como trabalhar em obra pública, tinha imensa pena se não continuasse a poder refletir sobre a cidade e nomeadamente sobre a cidade de Lisboa, onde até então nunca tinha trabalhado, tinha, nunca tinha feito, tinha feito pequenos projetos, mas relativamente pouca coisa. e é então na sequência deste desta bienal que aparece um novo projeto que eu viria a apresentar em 2016 na nova bienal onde fomos convidados, projeto esse que na bienal se chamava People e é um projeto para uma zona da cidade extremamente interessante, é outra vez o centro da cidade, agora não, já não a Baixa Pombalina e o eixo principal que dela deriva que é a Avenida Liberdade, mas o eixo oposto que é Almirante Reis. Almirante Reis, eu não sei se isto tem um apontador, mas talvez pense mal, Almirante Reis que se consegue ler aqui, é uma avenida, é a maior avenida de Lisboa, tem dois quilómetros e meio e foi desde sempre um dos caminhos de saída da cidade, onde se instalou também desde sempre um programa que ali permanece que é o programa do comércio, onde as pessoas vindas de fora instalam as suas lojas, normalmente lojas que têm a ver com coisas a vender de grande dimensão, móveis, carros, etc, portanto, que tinham que ter um acesso à cidade relativamente fácil e não deveriam chegar ao centro da cidade. Para este trabalho, e não foi logo no início, vim a trabalhar com outro fotógrafo, agora não é o Duarte Belo, mas sim o Paulo Caterica, porque às tantas fomos convidados para fazer uma exposição conjunta, os dois. E estas primeiras fotografias que mostro são exatamente o olhar dele sobre este território. o Paulo resolve fotografar Almirante Reis indo aos pontos mais altos, portanto, ao longo da colina na linha de festo e olhando para a cidade a partir de cima e mostrando e reconhecendo a densidade que existe nesta parte da cidade e as suas relações com os elementos estruturantes da cidade, o rio, o val, etc. e depois passar para dentro e para o interior desta cidade e fotografar as lojas, as tais zonas comerciais, multiculturales que existem lá hoje em dia. Portanto, é este olhar a partir de duas escalas muito distantes, mas igualmente intensas e densas, que foram para mim também uma surpresa sem uma possibilidade de leitura deste lugar. As imagens são sempre incríveis e elas passaram a constituir para mim uma espécie de possibilidade de falar sobre este lugar. E é então nesta cidade densa, etc., que em 2011 o nosso atual Primeiro-Ministro, na altura Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, resolve inesperadamente instalar o seu gabinete, o gabinete da Câmara Municipal de Lisboa neste lugar. E, portanto, começa propõe ou propõe que se faça um grande plano de recuperação desta área, que até então, exatamente por ser uma área muito densa da cidade e porque tinha recebido de outros sítios que tiveram a ver com demolições de barros complicados na cidade de Lisboa, recebeu uma série de gente pobre e com problemas sociais muito graves, ele propõe repensar como se pode requalificar este lugar. E propõe, no fundo, três coisas. Que esta requalificação se faça a partir da requalificação do espaço público, do edificado eventualmente e, acima de tudo, e também da regeneração do tecido socioeconómico. Portanto, monta uma operação onde inclui toda a gente, as pessoas que moram, arquitetos que são chamados a pensar, instituições locais, etc. E a transformação é realmente bastante forte e é neste momento que ele nos convida a desenvolver um projeto que é abrir um espaço vazio, uma praça entre a Rua da Palma e Almirante Reis. E no início era só isto, era um vazio entre estas duas entidades, a Rua da Palma, que é o início da Almirante Reis, e a Moraria, que é um bairro que ficou fechado, tamponado com a abertura da avenida. Não quero nada disto, mas está bem. E, portanto, o programa não existia, o programa era este, era a construção de um espaço público. Mas, claro, que faz sentido que para existir um espaço público exista um programa. E foi decidido que, a determinada altura, então, quem ocuparia este edifício seriam duas entidades, por um lado, a comunidade do Bangladesh, para a qual se construiria uma mesquita que viria a substituir esta que estamos aqui a ver, e também um outro programa seria uma galeria de arte para o arquivo de fotografia, que é o edifício que confina com este vazio. E, então, aquilo que propomos é desenhar um vazio, que é este, que liga duas cotas, a cota de cima que liga ao bairro da Moraria e a Rua da Palma, em que temos primeiro uma praça coberta, uma rampa que liga às duas cotas e, lateralmente, dois espaços que são os espaços da mesquita, o espaço da oração e o espaço de ação social. Em cima, a sala de exposições que pertence ao arquivo fotográfico que é este edifício que aqui está, e aqui já estamos a ver a praça na cota de cima, que seria plantada e os espaços da mesquita que têm pé direito duplo e que chegam ainda a esta cota. Esta é a exposição em Veneza, em que podemos ver, aquilo que tentámos fazer foi simular aquilo que este vazio que propomos que exista representa neste universo construído pelas fotografias do Paulo Catrica. Aqui percebe-se, penso eu, bastante bem esta ideia de desenhar um primeiro espaço de praça coberta que dá acesso à mesquita para onde a oração se pode estender nos dias em que muita gente aflui à mesquita, a cota de cima e aqui o volume que alberga a galeria de arte ou galeria de fotografia do arquivo municipal. visto do lado contrário, portanto, da Rua do Bem Formoso, o tal pátio que aqui se lê mais encerrado e os volumes laterais que albergam os espaços da mesquita. E uma fotografia, uma fotomontagem daquilo que eu espero que um dia venha a acontecer e que representa exatamente esta possibilidade de criação de um vazio, de um espaço entre esta cidade muito densa que é Almirante Reis. Como esta reflexão que viemos a fazer foi muito para além da construção de um só edifício e, portanto, continua-me a interessar refletir sobre este lugar, tenho desenvolvido ao longo dos dois últimos anos um trabalho na faculdade com os alunos exatamente sobre este lugar em que aquilo que andamos a tentar fazer é, por um lado, descodificar o que é que é este território, que se no início era uma linha e era Almirante Reis, começámos por fazer um exercício que foi definir o que são os limites deste espaço e concluímos que os limites deste espaço poderiam ser a linha de festo cá em cima, ou seja, a zona de cota mais alta de onde foram tiradas as fotografias do Paulo Catrica ao olhar para a Almirante Reis e, por outro lado, o cruzamento entre a avenida e a antiga linha de água, que no fundo é a cota baixa da cidade. Qual é o exercício que eu tenho proposto de fazer-se, e fiz durante dois anos, deu origem a uma série de projetos bastante interessantes, é refletir sobre a possibilidade de ampliação do espaço público na cota baixa e, portanto, de imaginarmos que a Almirante Reis não é só uma rua, mas que é exatamente este espaço que se dilata e que se vai cruzando entre a Via Nova Rasgada e a linha de água antiga, e depois a possibilidade de ampliar este espaço público e de introduzir novos equipamentos e novas valências nos pontos de ligação entre a cota baixa e a cota alta. Pontos esses que são sempre os espaços que estão um pouco por resolver entre os bairros e onde já aparecem muitas vezes alguns equipamentos. Portanto, e é à volta disto que andámos sempre com a ideia de introduzir ou conseguir desenhar o espaço vazio. E, por último, e a última bienal que foi a que ainda está a acontecer, onde o Nuno foi comissário da representação portuguesa, nós fomos também convidados a estar presentes na exposição principal pelas Grafton. O tema deste ano é Free Space, um tema, do meu ponto de vista, muito bonito e que apela, outra vez, a refletirmos sobre aquilo que é fundamental na arquitetura. E nós propusemos apresentar, então, quando lemos o enunciado que nos dava, o manifesto que elas escrevem, resolvemos apresentar um projeto que fizemos para Bérgamo, um convite que nos foi feito pela Câmara Municipal de Bérgamo e talvez o convite mais estranho que eu tive enquanto arquiteta ao longo deste tempo de todo, e vou-vos explicar porquê. O convite é para fazer a requalificação da Praça da Estação em Bérgamo, que é o remate do eixo do século XVIII, há um plano do século XVIII muito bonito da cidade na Cota Baixa e que este eixo depois liga à Cota Alta e, portanto, à zona antiga da cidade. Esta praça foi, desde sempre, uma rotunda em frente a uma estação, não era bonita nem era feia, tinha uma fonte no centro e era uma rotunda com os canteiros e circulava-se à volta desse espaço. A determinada altura, a Câmara resolve fazer uma operação que tem a ver com gerir a forma de circular, de fazer-se aos autocarros, às pessoas à estação, etc., portanto, resolver o problema da mobilidade naquele espaço. E o resultado é este. Portanto, destroem a rotunda, tentam organizar praças de táxis, ali há uma praça, há uma zona de camionetes, desenham-se passadeiras, etc., por aí fora. No fim disto, a Câmara fica com uma sensação de que qualquer coisa se tinha destruído e que o projeto não funcionava. Quando me convida a fazer a requalificação deste espaço, este projeto, propriamente dito, estava a acabar naquele dia. E eu olhei para o vereador na altura e perguntei-lhe mas como é que você vai explicar à população que se pode, ou que é lícito, fazer um projeto quando você está a acabar exatamente de fazer uma obra onde se gastou, já não me lembro quando, não é muito importante, mas bastante dinheiro, o que é que vai dizer? E ele responde a coisa como ah, vai haver a Trienal de Milão, vamos fazer, podemos dizer que isto é uma espécie de aparato que nós vamos construir aqui em que o tema é a Trienal. e eu digo a Trienal é a Expo de Milão e eu digo muito bem mas então o que é que pode fazer? Não pode retirar nada do que lá está, só pode construir sobre aquilo que lá está. E eu disse mas isso é impossível, não posso tirar nada como? Não, pode tirar nada, o pavimento tem que ficar, as estruturas têm que ficar lá tudo. Portanto, a única coisa que nós podemos é que não podemos destruir nada do que acabou de ser feito. Pronto, o máximo que eu consegui negociar foi retirar o equipamento urbano que havia disperso, uns bancos, olha, aqui até se percebe que são estes bancos aqui, uns bancos, caixotes de lixo, sei lá, coisas, nada de especial. E comecei a pensar o que é que haveria então de fazer. E esta sequência de desenhos que vos vou mostrar são aquilo que apresentámos na Bienal e as Bienais têm isto de importante que é, eu fiz estes desenhos agora para explicar o projeto na Bienal é importante ser dito e que me obrigaram a pensar afinal o que é que eu propus ali fazer. Mais uma vez a ideia é desenhar um vazio e voltar eventualmente àquilo que era o desenho original daquela praça que faz todo o sentido que é desenhar isto como o remato o fim de qualquer coisa um espaço vazio de geometria regular reconhecível e rigorosa que remate todo aquele grande deste da cidade e que volto a olhar para a cidade e também para a cota alta. Esta regularidade e esta geometria perfeita eu sinto que era necessária também que se deveria contrapor a esta geometria muito irregular que foi aquela que foi proposta pelo projeto que antecedeu este. essa geometria regular deu origem aqui a um banco um banco linear que é uma espécie de linha perfeita sempre de cota que se contrapõe a uma superfície àquele pavimento muito mal executado e irregular linha essa que o seu desenho tem origem numa coisa muito simples que é recortar-se cada vez que encontra uma árvore de grande porte que já existe naquele lugar. Portanto mantemos uma geometria perfeita no interior e aceitamos no exterior que esta linha se recorta cada vez que queremos que uma árvore se intercete com ela. No centro claro está a fonte e abrem-se esta figura no ponto onde se faz a ligação com o eixo principal e no outro sentido também porque a praça precisa de ser cruzada no sentido oposto. E por fim o que é que é este banco? Para além de ser um banco é um grande contentor de vegetação. Este círculo só para vocês perceberem a escala mas que vão perceber a seguir no vídeo que vou passar tem 80 metros de diâmetro portanto tem uma escala aceitável e o banco é simplesmente um limite para se encher de terra e plantarem-se. O tema da Expo de Milão era a gastronomia italiana e portanto plantaram-se na altura todas as ervas que se usavam na culinária italiana portanto a praça tinha um cheiro maravilhoso entretanto eles já plantaram outras coisas e aceitou-se também que a vegetação que já existe se chegasse ao pé do banco e portanto a sensação que temos é que a vegetação passa a invadir de novo este espaço de uma ponta à outra. Agora é que eu queria passar o vídeo Posso ir um bocadinho mais de luz? Queria ler aqui umas coisas O vídeo foi feito agora também a obra está concluída e eu penso que o vídeo explica muito bem a relação que esta praça tem por um lado com a cidade com o eixo principal e com a cota alta a forma como desenha de uma forma muito regular este final e tem talvez e representa também a coisa que a mim mais me fascinou neste sítio é que isto e daí o nome da exposição é um banco um espaço livre para nós dissemos 100 pessoas mas podiam ser 1000 e a apropriação que houve deste lugar foi imediata a primeira vez que se retiraram os taipais de metade da obra e portanto de metade da peça as pessoas automaticamente se sentaram e portanto a sensação que eu tive foi que este projeto foi o meu projeto de maior sucesso mais do que um edifício muito complexo uma escola qualquer que já tenha feito etc foi a sensação de que este aparato relativamente simples é de uma eficiência brutal e de uma eficiência para uma coisa que eu acho que continua a ser o que é fundamental nas cidades que é gerar espaço livre espaço que seja um espaço onde a vida possa acontecer as pessoas sentam-se muitas vezes cruzam o próprio canteiro cruzando por cima atravessando o apés sem problemas de não impõe limites deitam-se como se vêem ali naquela candinho que é perfeito para descansar e aqui também se percebe que tudo lá está tudo lá ficou o pavimento é o do antigo projeto a fonte coitada foi bastante maltratada mas lá e aqui percebe-se também a forma como estas árvores de grande corte que elas são realmente bastante grandes e muito bonitas se interceptam com isto e acabo com esta frase do Peter Brook um homem do teatro que diz esta coisa muito bonita que é a ideia que basta que exista um vazio para que o teatro possa acontecer nós arquitetos deveríamos continuar a acreditar que basta existir um vazio muito qualificado para que a arquitetura ou a vida dos homens possa acontecer obrigada